Música O tênis, pra nós, desde que nós assumimos a secretaria em 2013, nós tínhamos como um desafio. Porque são paradigmas que o pessoal comenta que pra jogar tênis tem que ser rico. E a gente, nós, como meio do esporte, não podemos aceitar isso. E ao apresentar esse projeto, o pessoal da Votorã, o grupo Votorã, eles tão logo aceitaram e compraram a ideia assim, vamos dizer. E isso viabilizou que no que hoje tivesse essa beleza que vocês estão vendo aqui. Esse projeto Pintando Tênis, ele é muito importante, ele é uma forma de inclusão social. Você vai desenvolver os jogos do município, tanto de Votorantim como de Salto de Pirapora. Na prática do esporte. Ou seja, é um dos aspectos da educação integral, onde vai aproximar e valorizar o cidadão. Então, eu acho que é muito bom estar nessa parceria, tanto com o Instituto Tapatista Medrado, os municípios, o Instituto Votorantim, com a própria Votorã de Cimento. Eu acho que há uma preocupação muito grande da administração, da Secretaria da Educação, e poder aprimorar o quanto possível o trabalho na área de esporte, na área de educação como um todo. É uma coisa bem legal e com certeza vai marcar realmente a nossa cidade. Esse projeto visa capacitar os professores de educação física e do esporte, para que eles levem essa metodologia para o seu cotidiano, para as suas aulas normais, e que a partir daí a criança aprenda ou tenha contato com essa modalidade desde cedo. Não dá para a gente começar a treinar meia dúzia de pessoas lá em cima, se elas não começaram, se elas não tiveram essa oportunidade de ir para a escola, ou se elas têm dificuldade de ir para a academia, ou se elas têm dificuldade de viajar para jogar um torneio fora. A gente não pensa no topo da pirâmide, a gente pensa na base dela, na massificação, e transformar o país, por que não, tanto futebol, por que não o país do tênis. A oportunidade de participar desse curso é um diferencial, porque ele nos deu todo o respaldo. O material, a capacitação e a apostila, que futuramente dá para a gente poder sempre estar consultando para utilizar durante as aulas. Eu gostei muito do curso, achei muito interessante para aplicar com as crianças. É um esporte muito bom, tanto na parte individual, quanto para aprender coletivamente. Acrescentar uma bagagem para a gente, que a gente fica muito fixo nos esportes convencionais. Nos coletivos, né? Futsal, basquete, vôlei. E essa dinâmica que foi passada para a gente do tênis, foi uma dinâmica que particularmente me despertou a vontade de conhecer e praticar o esporte. E é essa vontade que eu quero levar para os meus alunos. E é essa vontade que eu quero levar para os meus alunos.